Levando o corte, aqui quem fala sou eu mesmo levando o corte na voz Família, hoje eu tô aqui no PPG, junto com o meu parceiro MC Arraial, fala Arraial Então rapaziada, é o seguinte, a Uau, ela mandou um presente pra mim E junto com esse presente vem um desafio O desafio é que eu tenho que fazer um corte inspirado em algum jogador de futebol Então eu vou me inspirar aí no Felipe Coutinho O homem aí vai ficar igual o Coutinho, vou tentar né Então nós estamos daqui, vamos fazer uma parada diferente, não vai ser dentro de um salão Vai ser na comunidade, por quê? Porque os melhores jogadores de futebol do mundo saíram de uma, correto? Qual que é a hora que nós vamos? Correto, aqui Frente? Frente Então, fica aí pra ver esse vídeo Te garanto que vai ser top demais, a vista vai ser melhor ainda Então é nóis E o sol da liberdade em raios fugidos, brilhou no céu da pátria nesse instante Superior, dessa igualdade Conseguimos conquistar com braços fortes Vem dancer por liberdade Desafio nosso peito, a própria morte Ô padre amado, idolatrado, eu salvo, salvo Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Se em teu formoso céu rei sonho e límpido A imagem do cruzeiro resplandece Digado pela própria natureza É esbelo, é esforto, empado e do coloso E o teu futuro espelha essa grandeza Terra adorada Entre outras filhas do Brasil, ô padre amada Dos filhos deste solo, as mães gentil Pátria amada, Brasil, Brasil Pátria amada, idolatrada, salvo, salvo Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Se em teu formoso céu rei sonho e límpido A imagem do cruzeiro resplandece Digado pela própria natureza É esbelo, é esforto, empado e do coloso E o teu futuro espelha essa grandeza Terra adorada Entre outras filhas do Brasil, ô padre amada Dos filhos deste solo, as mães gentil Pátria amada, Brasil Cácidas de um povo herói cobrado, retumbante E o sol da liberdade, raios fugidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Superior, nessa igualdade Conseguimos conquistar com braços fortes Vem teu ser, ô liberdade Desafio nosso peito, a própria morte Pátria amada, idolatrada, salvo, salvo Então é isso família, tá aí um corte com a transição de cor bem curta Com a graduação ali um pouquinho mais cheia na laterais Esse corte é um low fade, cara E o corte do Felipe Coutinho é um low fade Eu fiz uma releitura ali, né A parte de cima tá um pouquinho maior Mas eu achei que ficou bem parecido O tipo do cabelo do Rael ajudou também Pra poder ficar parecido um pouquinho Então é isso família, espero que vocês tenham gostado Isso aqui é uma parceria do canal Deivão do corte com a Uau Clipper Brasil A Uau criou um time, cara Que esse time se chama Comunidade Uau Que juntou quatro criadores de conteúdo Eu vou deixar o canal deles aqui na descrição do vídeo Então vocês vão lá e dão uma olhada também, cara E já vou mandar um salve aí pros meus amigos Por Anderson, por Geazi e por Felipe Caetano Que vem fazendo um excelente trabalho aí no YouTube Disposto a ensinar um pouco do que nós sabemos pra vocês, valeu? E agradecer a Uau aí pela oportunidade E é isso família, tamo junto Até o próximo vídeo e deixa seu like É nóis E é isso família, tamo junto 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 E é isso família, tamo junto